Quem vai nos orientar sobre este assunto é o pesquisador da Embrapa, Wanderlei dos Reis. O que o consumidor tem que levar em conta na hora de comprar o mel? Primeiro, verificar se o mel tem algum serviço de inspeção, seja municipal, estadual ou federal. O federal mais conhecido, que é o CIF, e isso atesta que o mel foi produzido em boa qualidade e tem propriedades que não vão causar nenhum dano à pessoa, seja qualquer tipo de contaminação ou ter algum produto que possa ser tóxico para as pessoas. Então, atendendo isso, o que vai diferenciar são os próprios tipos de mel. Como, por exemplo, nós temos dois aqui, um claro e um mais escuro. Aí o gosto da pessoa que vai determinar se ele gosta desse claro, que é mais suave, mais leve, ou desse escuro, que é mais encorpado e que é mais acentuado o sabor. É, fazendo uma analogia com vinho branco e tinto, tem pessoas que preferem o branco, tem pessoas que preferem o tinto, né? Mas os dois meis têm qualidades bastante interessantes e o valor de mercado do mel mais claro normalmente é um pouco mais elevado. Mas, em compensação, esse mel mais escuro é mais rico em minerais. Por exemplo, pessoas que estão com anemia ou estão debilitadas, seria interessante tomar esse mel mais escuro. Ok? Muito obrigado por suas explicações. Augusto Rocha, de Corumbano, Pantanal, Mato Grosso do Sul, para o Revista do Campo.